E aí, torcida Tricolor! Tudo bem com você, meus lindos? O Fluminense está one fire, né? Está muito boa, assim, pelo menos em relação a alguns nomes, né? Já tem Felipe Melo, William Bigode, David Duarte, Abel Braga, né? Já tem aí o Mário Pineda, mas o Fluminense está aí muito, muito frenético no mercado, né? São dando bons nomes e hoje a gente vai falar de mais um aqui, tá? E também vamos comentar se tem gente saindo. Será que vai ter menino vendido? Mas é, vamos comentar aqui também e eu quero saber a sua opinião, tá, meu querido amigo? Nós alcançamos a nossa marca de 35 mil inscritos, mas a torcida do Fluminense é enorme, né? O que eu vou te pedir é que você se inscreva, se não for inscrito, prazerzão, se tu não me conhece, me chamo Thiago. Você que já é inscrito aqui do Hora do Flu, te convido a largar o dedo nesse like, que é muito importante. E nos ajuda demais, tá bom? O gostei é logo abaixo do vídeo, você clica e me ajuda muito. Estamos agora com a meta de 40 mil. Rapaz, vai ser muito bom, não vai? Conto com você. Meus amigos, meus amigos, antes de falar, né, sobre esse bom nome, que pode parecer no Fluminense, quem sabe? Vamos falar de Matheus Martins, né? Que é um jogador da base, um bom jogador, né? O garoto também gosta muito de fazer gol em Flamengo. A gente sabe que é muito talentoso, é um excelente jogador. A informação hoje, né, do Bruno, aqui, vai dizer que o atacante Matheus Martins entrou na mira do Hoffenheim, tá, pessoal? Que já buscou informações e valores sobre uma eventual negociação. O Fluminense quer cerca de 8 milhões de euros, né? Ali 51 milhões de reais pelo jogador. Continuando, vai dizer que Matheus Martins também foi alvo do Shakhtar, né? Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. A negociação superava a casa dos 7 milhões de euros, tá, com bônus de metas atingidas, mas não avançou. Ele tem contrato com o Fluminense até 2024. Vamos lá, gente, uma coisa que a gente tem que entender é o seguinte. O Matheus Martins é bem verdade que não teve muitas chances assim no profissional, tá? Mas é um jogador muito bom, é um jogador muito promissor. Acho que essa oferta aí de 8 milhões de euros, pelo menos que diz aqui a informação que o Fluminense quer receber, né? Eu acho pouco, tá, pessoal? Porque é um menino que a gente ainda não viu muita coisa no profissional e aqui mora um perigo muito grande, tá? Eu não inventei a roda, mas uma coisa que a gente tem que prestar atenção é o seguinte. Quando o jogador atua no profissional e se destaca, o valor dele sobe. Quando esse jogador joga uma Libertadores e manda muito bem, o valor sobe. Então, não é muito inteligente você vender o jogador sem utilizar ele no profissional. É uma faca de dois gumes? Também, se o jogador entrar no profissional, não fazer nada, perder espaço, cair de rendimento. Aí você perde um dinheiro. Mas, de qualquer forma, a gente sabe do potencial que tem o Matheus Martins, né? E como é um jogador muito promissor e muito bom, né? A gente fala promissor, mas é um jogador que já mostrou muito, né? Muita qualidade. Então, acho que o Fluminense tem que prestar atenção nisso. Beleza. Eu sei que a gente tem que vender alguns jogadores, tem que pagar as dívidas. Estão chegando uma galera aí, né? Tem que pagar o salário desse povo. Vai sair gente também na barca. Sempre bom a gente colocar tudo dentro de um contexto. Mas, menino da base, é sempre bom você... Sabe? Eu vejo assim. Para você negociar um menino sem utilizar ele, né? Porque o Fluminense é um time formador e que também utiliza muito a sua base. E precisa cada vez utilizar mais, porque vive um problema financeiro muito grande. Você só consegue negociar ele assim, sem testar, sem nada, se o cara vir com 12 milhões de euros, 13 milhões de euros, um valor assim bem expressivo. Você fala, cara, vamos lá. Porque senão você acaba comprando aquele jogador por aquele valor que você recusou vender. Exemplo. Se vem um time e oferece 12 milhões no Matheus Martins e o Mário fala, não, vale mais. Então, você meio que pagou aquele valor. Só vai sair por mais de 12 milhões. Sobre o Matheus, o Fluminense recusou uma proposta de 7 milhões de euros. Uma proposta, agora outra proposta do Hoffenheim, com um milhãozinho de euro a mais, não sei se vai convencer a diretoria do Fluminense, não. Se já recusou uma de 7 milhões. Então, vamos esperar. Não é nada certo, mas sim, é normal também, né? Os meninos de Xerém chamam a atenção de todo mundo. E como ele tem contrato até 2024, a tendência que o Fluminense tenha é um poder de barganhar melhor. Isso é bom, né? Tem um poder de barganha e você conseguir barganhar com mais tempo porque o cara tem contrato. Então, relaxa. Pode tratar com muita tranquilidade porque também é um menino muito novo. Tá, gente? Então, é isso. Já interessa alguns times e pode pintar aí uma propostazinha e vamos ver o que vai acontecer. Mas, de qualquer forma, vamos com calma. Acho que dá pra ganhar bastante esse valor aí. Agora, galera. E quem fez esse tweet foi o meu amigo Matheus Duque, lá no Twitter. Meu amigo, né? E ele assistiu a live do... Eu não consegui assistir hoje. Eu tava, assim, muito atarefado. E eu fiquei tão feliz que o Matheus conseguiu assistir que ele colocou vários pontos da live no seu Twitter, tá? Então, é muito legal. A informação é do Saudações Trucolores, tá? É do Melão. Mas eu li essa informação aqui no meu amigo Matheus Duque, tá bom? Vai dizer o seguinte. Fluminense pode fazer uma investida no Patrick do Internacional nos próximos dias. Poderemos ter novidades. Disse aqui o Melão na sua live hoje. Por que que essa notícia me causa, assim, um... Opa! Peraí! Que isso? Patrick é um... Dois... Com certeza. Destaques ali do Internacional. Eu, particularmente, gosto muito do jogador e acho que ele tem muita vaga aqui no Fluminense, tá? E vamos falar aqui que o nosso querido... É... Nosso querido Pitaco Tricolor colocou também, né? Até sugerindo o... O Patrick, que é um jogador que tem contrato, né? Até o fim de 2022, se eu não me engano. Mas parece que ele não vai permanecer no Internacional, tá? Então, ele deve sair, né? Um de novos ares aí pro jogador. Muito bom jogador. Eu, particularmente, acho que é um jogador que agregaria muito pra gente aqui, tá? Uma posição de meio campo. Ele é volante. É volante, tá? Mas eu acho que ele é mais meio campista do que volante. Que é um cara muito bom. Ele apresenta... Se apresenta lá na frente. É um cara versátil. Acho muito legal uma possível contratação do Patrick. E como parece que ele não vai ficar mesmo no Internacional, gente... É... O Fluminense pode, sim, ir atrás. Eu acho uma boa. Eu acho que o Fluminense realmente poderia ver isso. É claro, o Fluminense não está sozinho, tá? Tu dá uma leve pesquisada aí, você vai ver que time do México, que é o Patrick e muito mais, tá? Porque é realmente um jogador que chama atenção. Ele tem 29 anos, né? Que se tu pegar assim, na faixa etária de idade que a gente tem, 29 anos é uma idade muito boa, tá? Vai render muito ainda. E uma posição de meio campo que... Ah, Thiago, mas a gente não precisa de meio campista. Cara, mas eu acho que a região ali que o Patrick atua, eu acho que dá pra encaixar muito bem no Fluminense, sim. E é mais um nome com qualidade, tá? Ele vai ser aí mais um cara com qualidade. Eu acho muito interessante. Patrickzão de 29 anos, tá? Mas é aquilo, né? Eu, particularmente, não sei de nada, né? Quem saiba você? Você acha que o Patrick é uma boa pro Fluminense? E essa proposta de 51 milhões de reais? Você acha que é uma boa pro Matheus Martins? Coloca nos comentários a sua opinião. Não esqueça! Vamos debater sempre com muito amor e muito carinho, porque todos nós queremos um Fluminense muito forte e vencedor, tá? Então, um beijo no seu coração, não esqueça. Larga o dedo nesse like, rapaz. Chegou até aqui, dá o like. E também, siga a gente nas redes sociais. Instagram, Twitter, todos esses links estão na descrição. Desse vídeo. Um beijão no seu coração. Fiquem todos bem. E tchau. Valeu, pessoal.